Sargento Luciano, essa é pra você meu amigo Trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu ruei tão alto, feito um gavião, agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é do meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é do meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem Manda pra descer, papai! Se me piquei numa casa de taiva, já não tinha luz em água encanada Mas eu era peruí, peso segurando no cabo da enxana Papai trabalhou e pagou meus estudos, pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu ruei tão alto, feito um gavião, agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é do meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é do meio do mato, onde eu sou apaixonado, tava lá só de passagem Olha o batom, neném? Esquisito o batom Olha a pegada do batom Arruma a sua mão, eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu não vai... Eu vou tirar você e trabalhar A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você e trabalhar A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Olha a pegada do papai Arruma a sua mão, eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa, que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você e trabalhar A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você e trabalhar A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vim pra você curtir papai Olha meu passão, neném Olha meu passão, neném Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Agora meu patrão Esquisito Bar Tene Costa é da 2000 Vamos junto, rapaz Amor Deus, povo aí Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma brindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com calma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu 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 E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Amadeus Olha o seu ele é ele Amadeus 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 Ô meu patrão Joel, Multinook Story Sua loja virtual mais estourada, papá Olha o swing do papá Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Hoje eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Hoje eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou Atualiza aí, papai Multinook Story De anjos motos Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Agora meu patrão neném Esquisito barro Atualiza papai Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em montura Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe fica disfarçando Do seu marido não voltar Eu sei Você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Sentei meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Embaixo do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na minha cama A gente faz amor A gente faz amor E você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em montura Tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei Eu sei Eu tô te olhando Eu tô te olhando E te desejando E você sabe fica disfarçando Do seu marido Do seu marido não voltar Eu sei Você tava carente Você tava carente pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou É no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na minha cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou É no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Bota pra descer, papai Seu amor rola atualizado, vem Olha o swing do papai Uh! Uу! UU! 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 Olha o swing do papai Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te ama, te juro meu amor, só queria te amar Tomei pra você que nunca vou te enganar Essa uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando até o teu amor É porque você coloca tudo e corre pra mim Me dê só uma chance pra eu te provar Negar, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O valor volta pra mim Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar É, te ama Te juro meu amor, só queria te amar Tomei pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você No fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando até o teu amor É, por quê? Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê só uma chance pra eu te provar Negar, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim O peipá Pra mim vem de se rolar Dê de hoje os votos E aí A CIDADE NO BRASIL Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem que sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo e meu cheiro Ele não tem Ele não tem Ele não tem O amor, o sapato, o suado, o gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você some feito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo e meu cheiro, o meu gosto Meu amor, o sapato, o suado, o gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo e meu cheiro, o meu amor, o sapato, o suado, o gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem 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 Ele não tem